Eu vou cantar um blues do Roberto Carlos também Porque eu sou um cara eclético E acho que tudo... Vocês vão entender que isso aqui é um blues lindo E é lindo mesmo Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos à maldade alheia E creia Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Quantos idiotas vivem só Sem ter amor E você vai ficar também sozinha E eu sei porquê Mas sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas tente outra vez Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Meu bem Sua incompreensão já é demais Nunca vi alguém Nunca vi alguém tão incapaz De compreender E você vai ficar também sozinha Eu sei porquê Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Tanto Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tanto Meu bem Eu te amo 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 Assim Eu te amo Você Você